Olá amiguinho! Que bom que você está aí! Nesse vídeo eu tenho um recado muito importante pra você. Se você gosta dos vídeos do Amigo Mumu e quer que esse projeto continue, assista esse vídeo até o final e saiba como você pode contribuir para o desenvolvimento desse projeto que vem ajudando pais e educadores no processo educacional de milhares de crianças. Eu sou o Anderson, criador do Amigo Mumu. Esse é um projeto que surgiu no ano de 2017 com o objetivo de ensinar novos idiomas de uma forma fácil e divertida. Já são mais de 40 vídeos disponíveis gratuitamente em nosso canal do YouTube. E eu sou muito grato a cada um de vocês que fazem parte desse projeto. E como o nosso canal está crescendo, eu me sinto cada vez mais motivado em criar um conteúdo que agregue na educação de nossas crianças. Mas como eu trabalho praticamente sozinho, não é possível produzir uma quantidade maior de vídeos. A produção de uma aula demanda várias horas de trabalho. Para produzir uma aula dessa, é preciso fazer o roteiro, gravação de áudio, animação e várias outras coisas. Por isso, existe um grande delay entre um vídeo e outro que é postado aqui no canal. O meu objetivo é criar cada vez mais um conteúdo de valor e disponibilizar gratuitamente aqui no YouTube. E para que isso seja possível, eu preciso da sua colaboração. E para isso, criamos um clube de membros do Amigo Mumu. E eu vou te explicar como que vai funcionar e vou falar para você quais benefícios você terá quando se tornar um assinante. O assinante de nível 1 se torna um grande amiguinho e poderá utilizar os selos de fidelidade que vão aparecer ao lado do nome quando você fizer um comentário. E também poderá utilizar os emojis exclusivos do Amigo Mumu que podem ser utilizados durante as estreias das novas aulas que serão postadas aqui no canal. O assinante de nível 2 ganha o título de Melhor Amiguinho e tem acesso aos níveis anteriores e outros, como acesso antecipado aos novos vídeos que serão postados e acesso a ilustrações exclusivas do Amigo Mumu. E por último, o assinante do nível 3 ganha o título de Super Amiguinho e tem acesso a todos os benefícios anteriores e outros, como atividades e exercícios exclusivos. Esse é um material de apoio que pode ser utilizado pelos pais e professores em casa ou na sala de aula. Para fazer a sua inscrição no clube de membros, é só clicar no botão Seja Membro e escolher um dos três planos disponíveis. Espero que você faça parte do clube de membros e ajude a darmos continuidade a esse projeto que é feito com muito carinho e que vem ajudando milhares de crianças que querem aprender um novo idioma. Muito obrigado por fazer parte desse projeto. Um grande abraço. Tchau, tchau!